Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Sopro. Uma nova temporada, como sabem, dedicada aos atores, ao teatro, a encenadores também. Antes de passar a apresentar o meu convidado de honra de hoje, queria só dizer que este podcast só pode avançar com esta parte toda de guia-técnico para conseguir que tenha a vertente de imagem, porque temos o apoio da Moment Events, portanto se quiserem organizar um evento, aconselho-vos a irem a www.moment-eventos.com. Feita esta passagem mais comercial, quero então apresentar-vos o meu convidado de hoje, que é nada mais, nada menos, que o talentosíssimo Diogo Infante. Olá Diogo. Olá Rui, obrigado. Tudo bem? Tudo fiz. Diogo, olha, antes de mais quero-te dizer que é um prazer estar aqui contigo. Já vamos falar de muita coisa, porque de facto há muita coisa que eu sigo há muitos anos, mas antes de mais quero-te dar os parabéns, porque sei que a tua cadela Ofélia faz anos um mês. Já andaste a ver o turista, é verdade. A vantagem das redes sociais é esta também. Obrigado. E o teu posto está muito engraçado, porque falas desta lógica de ter sempre ali um ser que está a correr para nós constantemente, que cada vez que nos recebe, recebe-nos bem. Tu na tua vida sentes que as pessoas têm um carinho grande por ti, sentes-te de certa forma apreciado na sociedade, as pessoas valorizam o teu trabalho, as pessoas têm um carinho por ti, por tudo o que tens feito. Confesso que sim. Há muitos anos que eu estou no olhar público. Diria que a fronteira foi quando eu fiz a Banqueira do Povo, que eu nisso já há um... Eu tinha pai 26 anos e a partir desse momento, na altura não me tratavam por Diogo, tratavam por Álvaro, que era a personagem que eu interpretava. Mas desde aí surgiu uma relação de afeto, de carinho, de reconhecimento. E claro que ao longo destes anos todos houve várias gerações que me foram acompanhando, que envelheceram comigo. A malta mais nova se calhar conhece-me menos bem, mas eu tento estar atento, até porque tenho um filho de 21 anos, e portanto acho importante dialogar também com as novas gerações, encontrar mecanismos que me permitam não só chegar até eles, como dar... fazê-los sentir que aquilo que faço não é exclusivo de uma geração, de uma idade, é abrangente, e essa é uma das preocupações que tenho. E normalmente o retorno que recebo, eu diria em 90% dos casos, é muito generoso e dá-me uma sensação de quente e de bom. Eu acho incrível a relação que tu estás a criar com o público, já lá vou, mas queria-te fazer uma questão interessante, que é, eu fui olhar para a tua Wikipédia e tive a ler muita coisa sobre o teu percurso, e é incrível a quantidade de coisas que já fizeste nas várias áreas, que passam desde o teatro ao cinema à televisão, tudo aquilo que nós sabemos, a dobragem, tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia estás como diretor artístico do teatro da Trindade. Passado este tempo todo, esta carreira toda, que começa muito cedo, tu estás hoje onde alguma vez esperaste estar? Confesso que não. Eu lembro-me quando comecei, dei a mim próprio um prazo de 5 anos para perceber se conseguia superviver nesta área. E há 30 anos atrás ainda era mais difícil, não havia menos ofertas, também havia menos concorrência, menos atores, mas o mercado de trabalho era muito limitado, havia meia dúzia de companhias ditas independentes, havia na altura só RTP, alguns anos depois é que surgiram os canais privados, e portanto não havia muita oferta. Mas eu era muito, e sou ainda, muito, por um lado empreendedor, e por outro diria mesmo foçanga, eu não sou de baixar os braços. E portanto, muito cedo, lembro-me de pensar, eu não posso ficar à espera que o telefone toque, e na altura o telefone não era telemóvel, não é? Portanto, eu ia estar em casa, sei lá do caso. Eu não quero ficar dependente de alguém se lembrar de mim para um trabalho, porque isso é terrível, e fico sempre à mercê dos outros, e de circunstâncias que me ultrapassam. E portanto, muito cedo, comecei a criar as minhas próprias oportunidades de trabalho. Ou seja, comecei a produzir, comecei a encenar e a dirigir, e a fazer os próprios espetáculos que me apeteciam fazer. Curiosamente, as duas primeiras encenações que fiz foram no Teatro da Trindade, na sala de estúdio, onde agora voltei a passar destes anos todos, portanto a vida dá aqui umas voltas. Mas, sim, hoje olho em retrospectiva e penso, uau, eu não olho muito para trás, mas gosto, tenho orgulho do que fiz, tenho orgulho de onde estou, mas cada vez que penso onde estou, penso é na responsabilidade que tenho, penso em tudo aquilo que ainda me falta fazer, tudo aquilo que eu tenho obrigação de fazer para com o meio teatral, criar oportunidades de trabalho, reconhecer a importância das pessoas, validar esse contributo, não só criativo, mas dignificar a profissão, e depois o público, lá está. Para quem eu sinto que, no limite de trabalho, serviço público para mim é isso, é estar ao serviço do público. Eu tinha uma ideia, e não sei se será correta, dir-me-aste tu, mas quando tu te juntas ao Trindade, o que eu sinto é que há uma democratização dos espetáculos. O que eu sinto é que, provavelmente, o Trindade, na altura, seria um teatro mais fechado em si mesmo, mais elitista, e, de repente, tudo o que tu tens conseguido trazer para o Trindade tem aberto as portas para um público muito mais vasto, e conseguiste, de repente, com vários espetáculos que tens feito, esgotar salas em temporadas, que faz muitas vezes falta, não é? Eu acho que deve ser frustrante para um ator, às vezes, estar dois meses a ensaiar para fazer um fim de semana, ou dois. De repente, tu fazes isto, e mantens o teatro ativo, e a prolongar datas constantemente com os espetáculos. Foi esse um objetivo teu? Sim, seguramente. Este projeto que eu criei para a Trindade, na verdade, não é novo. Eu já o tinha desenhado em moldes muito idênticos para o Teatro Municipal de Maria Matos, do qual fui diretor depois de uma intervenção grande que o teatro sofreu, e fui convidado, na altura, pela Vereadora da Cultura, para ser o novo diretor. Eu nunca tinha tido essa experiência, e confesso que, na altura, fiquei um pouco renitente, e pensei, olha lá, isto se calhar é muito burocrático, eu não tenho muita paciência para instituições e para um aspecto institucional que, às vezes, estes trabalhos acarretam, mas, ao mesmo tempo, pensei, é uma oportunidade de eu pôr em prática aquilo que eu acho que deve ser feito. Portanto, não basta mandar bitar, dizer, ok, vai lá fazer. E, portanto, comecei, desde logo, a implementar isso que acabaste de dizer, ou seja, projetos de reconhecido mérito, textos reconhecidos, alguns clássicos, elencos fortes, e maximizar o investimento. O investimento humano, o investimento artístico, e o investimento financeiro, porque, no caso, tratava-se de dinheiros públicos, era um teatro que pertencia à AGEAC, logo da Câmara, logo do público. Depois fui convidado para ir para a Dona Maria, repliquei esse modelo, sabendo que aí havia um peso institucional ainda maior, há sempre esta ideia de ser o primeiro teatro do país, e, portanto, é um bocadinho como a Seleção Nacional. Toda a gente acha que sabe o que é que deve ser feito, e o que é que devia ser feito era isto e aquilo. E, portanto, nunca está bem, não é? Quando vem para o Trindade, alivia-se um pouco essa pressão institucional. O Trindade pertence a uma fundação, que também está indiretamente ligada ao Estado, porque é financiada pelo Ministério do Trabalho, mas, apesar de tudo, tem uma lógica muito mais comercial. O Trindade não tinha uma vocação elitista, tinha sim uma gestão muito à base do acolhimento, de projetos muito ecléticos, e ia lá tudo parar, desde bandas filarmónicas às festinhas, eventos pontuais, algumas carreiras de teatro diversificado, mas sem um critério. Portanto, não havia propriamente uma direção artística. Quando lançam o desafio, o repto é, tu tens a estrutura, mas a produção tem que se pagar a si própria. Ou seja, o Trindade, tu tens uma autorização de despesa com base numa receita. Nós trabalhamos para o retorno. E isso, no fundo, era o que eu já fazia, mas sem a pressão, se calhar se corresse menos bem, ninguém me vinha. No fundo, depois, a balança de pagamentos, o salto final era menos positivo, mas aqui não. Aqui, esse é o desafio. E devo-te dizer que, de ano, estou já lá há seis anos, de ano para ano, nós temos vindo a aumentar o investimento, porque temos, proporcionalmente, aumentado a receita, com base naquilo que acabaste de mencionar, que tem que ver espetáculos de longa duração, carreiras longas, com grande sucesso. Há dois anos, esta parte, comecei a fazer uma coisa, que é que comecei a repor espetáculos de sucesso, porque a adesão era tão grande, eu pensei, não faz sentido ter aqui uma coisa destas, e vou inventar outra coisa. Não, tá, bora lá repor. O primeiro espetáculo que isso aconteceu foi o Chicago, teve três temporadas, depois a Noite de Reis vai ser agora também reposta, o Diário de Dano de Franck também foi reposto, Foi ao Maria Matos também, não foi? Foi ao Maria Matos, e o sonho de uma noite de verão irá também ser replicado, irá ser reposto, sensivelmente, daqui a um ano, para maximizar e, sobretudo, para dar oportunidade às pessoas, que nos pagam o bilhete, para as pessoas, para quem nós trabalhamos, de poderem vir ver aquilo que estamos a fazer, com tanto prazer e tanto amor, porque digo-te, não há nada mais triste do que estar a representar para uma sala vazia, ou uma sala pouco cheia. É muito ingrato para nós e é muito desconfortável para o público. Pois é, acredito que sim. Sabes que, já descansaste, já há muita gente que está farta de me perguntar se alguma vez vão ter a oportunidade de ver o sonho de uma noite de verão, portanto, o Diogo acabou de dizer que vai ser reposto. Já tinha dito em algumas entrevistas, portanto, acho que deixaste muita gente feliz neste momento, porque, de facto, o espetáculo está incrível. Tu tens... Olha, Diogo, permite-me dizer-te isto. Eu acho que há... portanto, tudo isto parte da minha perceção, não é? Mas, obviamente, que eu sinto que tu és uma daquelas pessoas que fica na história do teatro português, por tudo o que tens feito, pelas qualidades que tens, pela... Porque depois, repara, nós não podemos projetar, muitas vezes, este tipo de considerações apenas e só baseadas no talento. Eu acho que também tem a ver com a postura. Eu acho que este altruísmo que tu tens na perspectiva de dar ao público aquilo que também quer receber. Portugal não é só futebol, Portugal não é só desporto, Portugal tem que ser também cultura. Eu acho que tens tido um papel importantíssimo nisso, e sendo completamente honesto. Tu achas que este caminho que tu trilhas tem muito a ver também com a capacidade de fazer as escolhas certas? Porque eu acredito que tu deves ser solicitado montes de vezes para colocar alguns textos em prática, para projetos, acolher os projetos, por que seja, mas, de facto, depois, na escolha final daquilo que vai passar para o público, do elenco, tudo o resto, achas que isso, de facto, é a principal matriz do sucesso? Eu diria que é um dos critérios fundamentais para o sucesso são as boas escolhas. A escolha de um texto, a escolha do elenco, a escolha do encenador, a direção artística, para mim, mesmo quando não sou eu a encenar, mesmo quando eu não entro nos espetáculos, eu gosto de estar próximo da criação, gosto de estar próximo da produção, e estou envolvido, estou implicado, converso com os encenadores, coloco questões, às vezes lanço reptos, lanço desafios, mas sim, as escolhas é seguramente meio caminho andado, mas depois não é só isso, é a nossa capacidade de potenciar essas escolhas, ou seja, de acreditar nelas, de as levar a bom porto, porque se eu faço uma escolha e depois fico, eu próprio não invisto, isso vai seguramente ter um lastre, vai seguramente ter um impacto, não só nas pessoas que me rodeiam, nas pessoas que também não ficam a acreditar a meio gás no projeto, eu puxo a caminhoneta, eu puxo a carroça, eu acredito, às vezes corre menos bem, e assumo isso, e eu não tenho solução para o sucesso, mas o meu empenho, o meu compromisso, e a forma como eu cativo todas as pessoas à minha volta, também faz toda a diferença. Sem dúvida. Tu tens uma, tu tens um papel interessante, bem, vou colocar isto desta forma, tinha eu 17 anos, e o meu irmão 14, o meu irmão é ator, tu também conheces bem, nós fomos fazer um curso de teatro, na altura, com a Associação Panteferro, que era liderada pela Luísa Ortigoso, e que na altura foi um projeto até iniciado com a Sara Gonçalves, que acho que fez parte também de alguns elenques contigo, em alguns projetos televisivos, sobretudo, e, na altura, a Associação levou todos os alunos ao teatro. Posso dizer, com 17 anos, o meu conhecimento de teatro era muito, muito pouco, portanto, estava no teatro por prazer, o meu irmão também, estávamos a aprender porque é que era o teatro, e vamos ao Teatro da Comuna ver um espetáculo que se chamava Sexo, Drogas e Rock'n'Roll, que tu interpretavas, sozinho em palco, um texto de um ator americano, penso que é o Eric... Bogosny. Exatamente, Bogosny. E nós saímos, eu e o meu irmão saímos, o Carlos era pequeno, apesar de que tinha 14 anos, mas percebia o que estava ali a acontecer, e nós saímos daquele espetáculo completamente. Eu não consigo arranjar a palavra certa, mas eu quando vi aquilo, ele disse assim, isto é que é o teatro, isto é incrível, eu quero fazer parte disto. Depois não fiz, mas o Carlos felizmente fez. Então, tu tiveste um papel, tu, aquele texto, aquela encenação, aquele espetáculo, teve um papel incrível nas nossas vidas, porque o que aconteceu naquele dia, nós não estávamos preparados para aquilo, era só um dia normal de ir ao teatro. Tu tens a noção de que esse espetáculo e essa tua interpretação, porque eu acho que depois tu fizeste uma digressão de pai de dois anos disto, acho eu, pode ter marcado muita gente, muitas gerações de pessoas que estavam a tentar entrar no meio artístico e não só? Devo-te confessar que se tem alguma noção, porque houve muita gente que me falou disso, não só pessoas do meio que se vieram depois a envolver e a investir, mas público. Lembro-me muitas pessoas me dizerem, eu vi, eu estive lá. Há pessoas que me mostravam o bilhete, curiosamente, na altura o bilhete custava 18 euros, que é basicamente o mesmo que custa agora. Hoje em dia. Isto em 2001, 2002. Sim, foi um espetáculo muito marcante, a começar para mim próprio. Eu na altura, já era ator há talvez oito anos, sete, e senti-me ali num impasse e senti que estavam, estavam-me a pôr numa caixa, estavam-me a estereotipar, eu fazia sistematicamente o galã ou o bonzinho, acho que tem a ver com traços meus, não há problema nenhum nisso, é normal, mas eu como intérprete, eu queria outros desafios. E como ninguém me dava essa oportunidade, ninguém dizia vais agora aqui fazer um cromo, eu pensei, não, eu tenho que arranjar uma forma de eu próprio me testar. E lembro-me que fui à procura, já não sei como é que encontrei os textos do Bogosian e fiquei encantado, e depois fui-te com a Natália Luísa, minha amiga e a senadora que já me dirigiu várias vezes, ela aceitou o repto, e ela conhecia-me bem e era importante eu confiar a alguém que me tirasse da minha zona de conforto. E pronto, e depois fizemos uma edição dos textos, acabámos por reduzir, aquilo eram 14 ou 12 e ficaram apenas 7 e eu nunca imaginei que o espetáculo fosse ter aquele sucesso, aquele impacto. Estreámos na Comula para uma sala para 100 lugares e o que é certo é que estivemos lá seis meses a esgotar todos os dias, uma loucura, e eu pensei, bom, depois fiz a primeira volta a Portugal, depois voltei à Comuna, mais meses, não sei quantos meses, depois ainda fui para o Teatro Vilaré, fiz dois ou três meses a esgotar os 400 e tal lugares, depois fiz outra volta a Portugal e já ia em 220 representações, 60 mil espectadores sozinho, e um dia disse, eu tenho que parar, pronto, acho que já está, já está. Se não fico por aqui, já não faço mais nada. Mas foi incrível, foi incrível, o espetáculo era, o texto é muito bem escrito, era muito, uma crítica social, muito acutilante, muito atual, e ao mesmo tempo o facto de eu fazer sete personagens diferentes era altamente inusitado e surpreendente, acho eu, até para mim, e portanto foram, foi das melhores experiências da minha vida e guardo com muito carinho e tenho tido esse retorno por parte do público, portanto, em alguma noção. Houve pessoas que, só para contar um pequeno episódio, uma vez fui a uma loja tentar comprar um computador, não percebi nada do computador, mas na altura nem percebi menos e quando chego à loja para perguntar do computador, eu criei um Mac, ia viajar e o homem olha assim para mim e diz, e o outro começa a falar e eu sinto que ele não está a ouvir, ele diz, desculpe-me, o senhor importa se o que eu vá está a chamar uma pessoa, deve ser alguém que percebe do Mac, para me explicar melhor, eu disse, está tudo bem e passado um bocadinho veio uma rapariga, uma mulher e olha para mim que está branca e diz-me, desculpe, posso-lhe só dizer uma coisa? Eu digo, é que eu, não conhecia há muito tempo, há dois anos atrás, eu fui ver o Sex, Drogas e Rock'n'Roll ao Maria Martins, ao Vila Areia aliás e nessa noite fui com o meu marido e tivemos uma discussão e foi muito chato e tivemos quase para não ir, olha, e fomos, rimos tanto, divertimos tanto, fizemos as pazes, temos um filho, chama-se Tiogo. É incrível, grande história, incrível. sabes que quando chegas ao Teatro da Tindade começas a fazer espetáculos e nós, eu começo a seguir muito esses espetáculos e tenho ido a muitos deles e gostava de fazer aqui uma brincadeira contigo que tem a ver com as primeiras coisas que me vêm à cabeça depois de sair três espetáculos teus e eu quero que tu comentes esses momentos. Então posso dizer que o primeiro que eu tenho assim em grande memória foi o Chicago, que fui ver a primeira temporada do Chicago e eu saí do Chicago e tinha estado em 2000, para não me enganar nas datas, mas penso que em 2010 em Nova Iorque e tinha visto o Chicago na Broadway e saí de sala de Trindade a dizer este Chicago está melhor que o da Broadway. Tens essa noção que o espetáculo estava num nível que eu já não sou a primeira pessoa a dizer isto, já há pessoas que foram ver o de Londres e viram-o de cá e sentiram isso. O que é que tu sentes enquanto encenador desse espetáculo? Estás a competir com se calhar a primeira liga dos musicais? Sinto-me obviamente muito orgulhoso como imaginas, fico muito uau. Mas o que acontece é que eu também vi o Chicago em Nova Iorque e saí de lá um bocadinho desiludido e lembro-me de pensar hum, era incrível, digo isto, era incrível. Eles tinham 12 ou 16 músicos naquela escaderia, só que depois as soluções xénicas eram muito simples, muito básicas, tudo ali à frente, eles vinham, dançavam, cantavam-se embora, era pouco criativo e ele lembra de pensar, sei lá, um bocadinho, longe de pensar como uma vez iria fazer o Chicago, mas saí de lá, já me aconteceu o contrário com outro espetáculo, saí, isto é maravilhoso, eu jamais conseguiria fazer isto em Portugal, às vezes até por questões técnicas. e pronto, saí, quando finalmente se proporcionou em conversa com a Sandra Faria, diretora da Força de Produção de quem gosto muito e que eu trabalho regularmente, ela disse, porquê a gente não faz o Chicago? Eu disse, pá, vê lá, se consegue os direitos, duvido que eles nos deem, o Chicago ainda está em Nova Iorque, ainda está em Londres e a versão franchising não nos interessa, que é a versão igual, eles vêm cá, montam tudo, se fizeram, para fazer a minha versão. E quando ela diz, sim, eles conseguem, eles dão, eles deixam. Eu, o quê? Estás a brincar? Fiquei numa citação e pronto, depois fiz aquilo que normalmente faço, que é, fechei-me, comecei a ler o texto, a mergulhar nele e a pensar no Trindade. Como é que eu, porque nós temos orçamentos à nossa escala, não é? Claro, claro. Eles lá lidam com, não faço ideia quantos milhões são, mas o orçamento do Chicago aqui andaria à volta dos 350, 400 mil euros. Lá devem ser 10, 15 milhões. Claro que aquilo depois é, é um plano a 5 anos, a 10, aquilo está a ensinar há 20 e tal anos. Exatamente. É outra escala. E lembro-me de olhar para o teatro e começar a pensar como é que eu vou fazer isto aqui, com os recursos que tenho, com os meios que tenho, não tenho grande tecnologia, não tenho coisas que só obreves. Por acaso tinha lá um palcozinho do qual os músicos apareciam. portanto comecei a abstrair-me absolutamente do que tinha visto e comecei a fazer de facto uma criação de raiz. Quando cheguei ao primeiro dia de ensaios, fiz uma coisa engraçada que os elenques ainda falam disso hoje, que foi, eu disse, olha, sentem-se todos na plateia. Vocês vão todos para a plateia e eu fiquei no palco sozinho. E eu fiz espetáculo para eles. Eu disse, o que vai acontecer é isto, só para vocês perceberem. Então eu descrevi quase exatamente o que ia acontecer. Tu vais entrar por aqui, depois aqui vem o piano, depois aqui desce, depois aqui acontece, depois aqui... Eu já tinha tudo na minha cabeça. E portanto, quando eles começam a ensaiar em cima desta base já muito definida, eles começam a acrescentar valor. Começam cada um a potenciar o seu talento, a sua energia, os coreógrafos, o diretor musical, os bailarinos, os atores, e de repente aquilo começa a ganhar uma vida, uma forma. Fiz pequeníssimas correções. Eu sabia muito que queria usar as janelas do fundo do Trindade para o Celblock Tango porque era visualmente das coisas mais impactantes que eu conseguiria tirar partido. E o cenógrafo, mas estás louco? Aquilo é altíssimo. E como é que a gente chega lá acima? Eu disse, não sei, queria construir uma plataforma onde tenham os músicos ou então uma escadaria tipo lá à férias onde eles possam subir e descer, mas eu preciso de usar aquilo lá em cima. E foi assim que começámos. Portanto, eu acho que tem a ver com trabalho. Era aquilo que eu dizia, a convicção de que consigo chegar lá e criar uma plataforma suficientemente maleável para depois todos os colaboradores poderem contribuir para podermos chegar a um bom porto. Já percebi que tu, por algumas coisas que vi tuas, tu és uma pessoa que consegue esquematizar muito bem aquilo que pretende na sua cabeça. Obviamente depois vais acrescentando valor à medida em que tens interações, mas és uma pessoa que tem mais ou menos definido o caminho que tens para fazer. É água. É água. Sabes que, e tu tinhas essa, quando estás em saia a um espetáculo desses, fazes o casting, tiveste, eu, pronto, vi a primeira com a Gabriela Barros e com a Soraya, que eram arrebatadoras, tanto na forma de representar como na forma de cantar. Quando tu estás a ver e a montar o espetáculo, tu que já tens tanta experiência, começas a sentir isto pode vir a ser um sucesso ou isso é uma coisa que só se pensa depois? Não. Eu penso isto tem que ser um sucesso e penso isso quando programo quatro a seis meses. Tens um investimento de quatrocentos mil euros e dizes isto tem que estar pelo menos quatro meses. Que é para eu poder ir buscar esse retorno, se correr bem, ótimo, temos ainda uma margem. Portanto, agora, o que é que eu faço? para isto ser um sucesso. Normalmente, já perto duas semanas da estreia, no sonho de uma noite de verão, se falares com o teu irmão, ele dir-te-á, ao fim de três semanas eles estavam a fazer um ensaio corrido, eles nem queriam acreditar. Estavam já tudo a fazer um ensaio corrido. Ui, raríssimo, é tão cedo. Normalmente, para aí, dez dias antes da estreia, eu tenho uma crise e penso, ai meu Deus, e se isto não funciona? E se eles não percebem que eu estou a tentar fazer? Depois acalmo, depois digo, ok, bora lá. Depois começo a juntar a luz, começo a juntar, e penso, depois há ali um momento em que eu penso, sim, isto está bom, isto está bom. Mas, eu só tenho a certeza quando o público vem. E normalmente, o que acontece, eu faço, convido pessoas da minha máxima confiança, duas ou três, que vêm assistir antes, e que me dizem, hum, eu o quê? Hum, Isto não é suficiente. É, sim, cuidado ali. Normalmente, quando eu entro, o meu Rui diz-me, se calhar melhor começares a pensar, preocuparte contigo, não? E eu, hã? É, estás a dar deixas, portanto, agora tens que ser tudo, eu a preocupar. E é a altura, é o meu alerta, para dizer, ups, agora tenho que ser eu a... E depois, quando finalmente temos um ensaio geral, temos que fazer, faço sempre um ensaio geral com o público, e é público convidado, alunos de escolas, amigos, familiares que não podem vir à estreia, e aí já tens, para aí, 150, 200 pessoas, para a gente sentir o impacto. E logo ali é um belíssimo teste. Ok. Percebes onde é que as pessoas vão reagir, onde é que riem, onde é que batem palmas, tudo aquilo que tu não tinhas durante os ensaios. E ali é logo uma boa bitola. Normalmente é um público generoso, um público quente, normalmente recorre muito bem, dá-te ali um alento, depois vem um ensaio solidário, é um público fantástico, paga um bilhete mais barato, vem contribuir para uma causa social e vem assistir a um ensaio geral. Pronto. Depois a estreia, normalmente é um bocadinho mais fria. Vêm os intelectuais, vêm os colegas, vêm os que gostam de... Mídia, etc. As mídias. Portanto, por esta altura, eu já tenho, já consigo referir de quão sucesso irá ser ou ter, mas às vezes posso me enganar, no sonho enganei-me, porque foi muito além daquilo que eu podia estar à espera. Quando passado, três dias de estarmos em cena, nós já estávamos esgotados nas próximas duas semanas, eu pensei, é lá, isto é estranho, não é habitual. E de repente já estávamos esgotados para daí um mês e de repente era toda uma comoção e as interações nas redes, os comentários, a adesão, acho que nunca tive nada assim. Foi incrível. mas no momento em que tu fazes ou o ensaio solidário ou a estreia e tu vês o público de pé bater palmas, isto em qualquer espetáculo, não vamos seguir irmos só ao Chicago, o que é que uma pessoa se sente? Uma pessoa como tu, que está ligada a isto, vê um público completamente deslumbrado com o que acabou de ver. vêm-te alguma coisa à cabeça naquele momento sobre o processo em si, sobre a tua decisão de seres ator, sobre qualquer coisa, ou não, ou estás com uma adrenalina tão grande que não consegues pensar em muita coisa? Eu não me deslumbro muito facilmente, sabes? Eu sou muito desconfiado e portanto, normalmente, tenho assim uma onda de calor e de ah, que bom, que bom. E de repente vejo alguém assim. E eu... Porquê? Porquê que aquilo não está? Eu foco-me naquele. Estão 400 pessoas de pé e há um que está assim. E eu fico a olhar para ele. Não, não me deixo deslumbrar. Fico, obviamente, feliz. Mas no dia seguinte é preciso voltar a fazer tudo e estou sempre a dizer isto aos elencos. Ok, amanhã há mais. Eles pagaram um bilhete. Não se estiquem. Cuidado, rigor. O rigor, para mim, é muito importante. Ainda agora, no penúltimo espetáculo, a gente fazia sempre uma roda para desejar merda, merda, merda a todos e é um momento e eu disse eu não gosto de brincadeiras. Amanhã é o último. Não há brincadeiras. Porque há uma espécie de uma tradição no teatro e eles pagaram um bilhete e merecem o nosso melhor. E foi um espetáculo fantástico. Isso é muito nobre. Esse pensamento que as pessoas estão a gastar dinheiro e tempo para ver. Portanto, temos que respeitar o público. Ricardo III. O que é que acontece com o Ricardo III? Eu entro na sala para ver um espetáculo de Shakespeare e de repente estou a ouvir Billy Eilish e eu penso assim, pá, lá na altura vem, pronto, lá está mais uma coisa do Diogo, irreverência. Estar aqui a mostrar, eu sei que não foste o que encenaste, mas obviamente és o diretor artístico. Isso também faz parte desta irreverência que também acontece no sonho de uma noite de verão com um cancioneiro de música popular, portuguesa, dentro de Shakespeare. é também um dos segredos ou uma das tuas veias de querer mudar, de querer fazer diferente? Eu acho que quando tu te aventuras a fazer clássicos, que são textos que já foram feitos inúmeras vezes, tu tens que trazer alguma coisa nova, fresca. Às vezes, penso, faz só o que está lá, faz só o que lá está, tenta ser... Às vezes o problema é que a forma sobrepõe-se ao conteúdo. As pessoas ao quererem tanto serem inovadoras e originais, subvertem, e eu isso não gosto. Eu acho que eu quero contar aquela história. Não é outra, não é da vizinha, é aquela que o Shakespeare, que o Ibsen, que o Chekhov escreveu. Agora, a maneira, a abordagem como eu faço tem que ter um cunho pessoal. Posso munir-me de instrumentos e de tudo aquilo que a criatividade me proporciona para ser inventivo, criativo, mas para servir a história. Eu quero servir a história. Eu não a quero adulterar. E, portanto, isso para mim é um critério. E quando convido ensenadores, diretores, eu tenho isso em consideração, esse respeito que há pelo texto, pelo autor e a capacidade de inovar. O Marco tem 30 e tal anos, não sei, 36, 37 anos. Eu já acompanhava o trabalho dele no Palco 13, gostava imenso das coisas que ele fazia. Ele é muito criativo inventivo e inventivo, mas tem respeito pelo texto. E, portanto, isso para mim eram dois critérios, duas qualidades que me tranquilizavam. E, de resto, quando o desafiei para ensinar o Ricardo III, eu dei-lhe carta branca para, obviamente, ele fazer o que entender. Essa escolha da Biliadis foi dele. mas eu achei muita graça. Eu só lhe pedi não me faça estar no palco durante a música porque ele queria o ambiente de festa e nos ensaios andávamos lá todos. E aí eu disse-lhe eu acho que se tu me pões ali tu estás, já me estás a revelar. Ok. Perde-se o fator de surpresa. E, de um ponto de vista meramente egoísta da ator, eu preciso ter tempo para me concentrar para aquele primeiro monólogo. Faz-me entrar depois quando me tudo medo. E ele disse-lhe claro que sim, tens toda a razão. E, então, assim foi se visto o espetáculo. Eu só entrava depois. Eu já andava em bastidores há 20 minutos porque aquilo demorava ainda bastante tempo. Os atores no palco eram para 10 ou 15 minutos improvisados, basicamente. E eu andava em corredores já completamente em personagem todo torto e assim até que com a pistola na mão até finalmente entrar e houve um dia que houve uma pessoa do público que se perdeu e que se cruzou comigo e apanhou um susto porque eu tinha uma figura um bocadinho assustadora. Assustadora, é verdade. Não consegui ver O Amor é Tão Simples mas fui ver O Sonho de Uma Noite de Verão já falávamos do Sonho de Uma Noite de Verão várias vezes também não quero estar aqui a repetir muito mas a sensação que eu tenho dessa portanto, na lógica do que estamos aqui a fazer é eu não sei se tu ligas muito a isso ou não acredito que não pelo que vejo de ti mas dir-me acho que é verdade eu saio de lá e digo isto é o espetáculo do ano saio de lá e eu digo isto é de prémios isto é de globo de ouro tu pensas nisso ou os prémios são só uma coisa que é uma consequência não é propriamente um objetivo? Não confesso que não é um objetivo até porque sempre que me passou pela cabeça eu acho que isso deve ser correu mal nunca acontece acho que a única vez que eu pensei isto se calhar ainda vai foi quando fiz a Ode Marítima porque o texto era tão icónico e era um desafio tão grande que isso acabou obviamente por ser reconhecido mas do ponto de vista dos espetáculos normalmente não penso nisso os prémios acontecem e é sempre muito agradável ver o nosso trabalho reconhecido ou dos atores com quem estamos a trabalhar e fico feliz por isso acrescenta valor mas não trabalho em função disso até porque os prémios muitas vezes não é só em Portugal isto é são lobbies são grupos de pessoas que podem ter mais ou menos afinidade muitas delas nem sequer viram um espetáculo quando os nomeiam portanto há sempre aqui muitos critérios que te ultrapassam e que não e se ficas preso meramente à qualidade do espetáculo ou àquilo que tu achas que é a qualidade do espetáculo vais seguramente ficar desiludido portanto já várias pessoas me disseram isso e disseram se for será que bom mas não estou a contar sequer com isso para mim o importante é dar o melhor de nós é fazer um bom trabalho e não há melhor prémio do que ver ter pessoas e dizer já vi duas três vezes pessoas que vêm do Porto vêm de Braga que vêm do Algarve do Alentejo para ver o espetáculo e sobretudo que saem daqui não desiludidas dizer que bom ainda bem que viemos isso é o melhor prémio melhor prémio sem dúvida eu tenho tido também contacto com muita gente que já viu duas quer ver três vezes e eu acho que isso de facto deve ser a melhor sensação e se calhar um dos melhores prémios possíveis tu achas que o público continua a ser o melhor vendedor do nosso trabalho achas que porque repara eu achei que o sonho de uma noite de verão tem um boca a boca incrível e lembro-me de uma altura vocês estarem a vender 700, 800 bilhetes por dia que era uma loucura tu achas que trabalhamos com qualidade fizemos as coisas com paixão fizemos coisas que sabemos que são nossas que estão com as nossas características que depois elas vão se forem boas vão vender por si não precisamos de comunicar assim tanto eu quero acreditar que sim mas é evidente que é preciso ter algum cuidado porque há espetáculos belíssimos que não têm público ou que não têm não estão dentro de um roteiro mainstream ou que não estão com os atores certos em termos de visibilidade e isso não lhes tira mérito às vezes há muitos fatores que nos ultrapassam eu não consigo conceber um espetáculo sem pensar na comunicação como um prolongamento do espetáculo certo a maneira como desde o cartaz desde os figurinos desde a luz a maneira como nos posicionamos as redes eu estou envolvido em tudo porque eu acho que tudo tem uma componente artística tem uma componente do próprio espetáculo e passa uma mensagem e portanto eu envolvo-me nisso se calhar há pessoas que descuram um bocadinho esse aspecto mas eu também tenho uma fatia do orçamento generosa para a comunicação sei que por exemplo o momento a semana que antecede a estreia a adesão da comunicação social a adesão de determinado tipo de figuras públicas contribui para criar algum soruru agora se o espetáculo for uma merda não há milagres as pessoas não são estúpidas o público nós temos um público hoje em dia já bastante exigente e portanto as pessoas apercebem-se o que acontece é que às vezes há fatores e isso não é inocente quando eu pensei em integrar temas do cancioneiro português da música ligeira enfim de vários géneros musicais no espetáculo eu sabia que por um lado estava a correr um risco o risco de ferir suscetibilidades dos académicos dos puristas mas com isso posso ir ao seu bem eu sabia que estava a pescar o olho a uma geração de pessoas que se reveem neste imaginário já ouvi críticas dizer bem a seleção musical é um bocadinho pirosa eu disse sim poderá haver temas que são se quiseres mais populares pirosa é uma palavra um bocadinho agressiva populares mas até a maneira como isso é integrado essa brincadeira é assumida faz parte faz parte de tu ficares com um sorriso na cara quando estás a ver um espetáculo e pensas uau o que é isto eu queria isso eu queria provocar isso nas pessoas e há momentos em pessoas que me disseram disseram eu como vi de repente aquilo é tão bonito é tão estético e ao mesmo tempo é tão comovente e eu queria usar esse tipo de manipulação emocional porque eu acho que espetáculos teatro para mim é isso é fazer as pessoas sentirem coisas rirem chorarem comoverem e saírem de lá cheias a dizer que bem foram 20 euros bem gastos apetece-me voltar quer trazer a minha mãe quer trazer a minha avó quer trazer a família toda e isso é a melhor sensação do mundo sim grande verdade sabes que o sopro deriva muito disto de uma ideia de que há um condicionamento para já é a metáfora da vida ser um sopro e já queria falar contigo sobre isso daqui a pouco mas também parece que muitas vezes quando nós não olhamos para a vida com esta lógica que é finita acabamos muitas vezes por se calhar arrastar-nos em alguns momentos em que não estamos bem ou evitar tomarmos decisões se calhar que são um game changer para a nossa vida aliás tu falaste ainda há bocado no início que eu acho bastante interessante que é quando tu vais fazer o sexo, drogas e rock and roll estavas num momento em que precisavas de uma viragem na tua vida e acreditaste em ti e sentiste esse ímpeto de desenvolver algo e acabou por ser o sucesso que foi felizmente há ou não em ti agora passando aqui para uma vertente mais filosófica há vozes ao longo do teu percurso que te marcaram negativamente e que te fizeram questionar do teu valor e das tuas capacidades acredito que sim acredito que este é um meio cruel é um meio onde estamos sistematicamente a pôr-nos a jeito para sermos preteridos para ouvirmos um não para dizer desculpa lá não é suficientemente alto não é suficientemente bonito não é suficientemente magro não é suficientemente novo porque efetivamente estamos a competir a competir com expectativas a competir com ideias pré-definidas e eu acho que há que assumir isso de forma saudável tanto quanto possível para não ficares absolutamente destruído e portanto eu sempre tive uma boa autoestima talvez por via da minha educação porque sempre tive muito amor sempre tive duas mulheres que me educaram e que acreditaram em mim e que diziam tu podes ser o que quiseres e a verdade é que como te disse há pouco eu pus a mim próprio um prazo de 5 anos para me testar para perceber se eu tinha capacidade de sobreviver num meio difícil eu já tinha uma profissão eu formei-me como guia-intérprete eu tinha um trabalho eu trabalhava numa agência de viagens eu tinha perspetivas de futuro e eu abandonei isso para vir atrás de um sonho e portanto eu disse epá eu sei lá se tenho talento suficiente eu acho que sim mas no fundo os outros é que me vão devolver essa capacidade só que felizmente muito cedo mesmo logo no conservatório eu comecei a sentir o olhar das pessoas eu comecei logo a ter boas notas o João Mota começou a olhar logo a olhar para mim assim ok no final do primeiro ano uma das minhas professoras convidou-me para ir fazer uma peça no Teatro Espiritual de Cascais eu e mais dois colegas e de repente tu começas a ter um feedback do teu potencial e é bom e a verdade é que nunca mais deixei de trabalhar e portanto rapidamente aquele prazo que eu tinha colocado a mim próprio ao fim de um ano dois eu pensei epá isto está a correr bem eu não me queria entusiasmar demasiado mas eu ia aos castings com a confiança de ok então o que é que é para fazer e pensava bom mesmo que eu não fique eles realmente ficam a conhecer-me e eu ia estás a ver ia na boa e agora também tive muitos nãos tive rejeições há pessoas que me disseram declaradamente na cara que não gostavam de mim nem do que eu representava nem do que eu fazia e eu que pena és tu que perdes ou seja eu não deixava que isso me claro que me abalava um bocadinho claro mas isso dava-me força boa os entraves os obstáculos eu acabava absorver isso e transformar isso numa força motriz para me levar mais longe e não era vingança ou raivinha era eu sou capaz porque eu tinha tido duas mulheres que acreditaram em mim que investiram em mim e eu queria ter sucesso não só por mim também por elas porque lhes queria devolver esse bem-estar queria lhes devolver essa sensação de terem feito alguma coisa bem com a educação que puderam isso tu falas muito na tua avó e na tua mãe tiveram um papel importantíssimo que foram as pessoas que te criaram eu acho que tu tens essa sorte permite-me dizer-te isto que é teres pessoas que te apoiam para aquilo que tu queres como a tua mãe teve em que acreditou que tu poderias ser o ator que hoje em dia és e uma das coisas que eu penso muito é como é que se agradece a uma pessoa dessas que tem uma influência brutal na nossa vida eu às vezes penso nisso e vejo amigos com muito talento vejo se formos só falar no campo artístico e que pensas estas pessoas só não estão lá porque a família não apoia ou porque cresceram condicionados socialmente e de repente tu deobtens uma mãe que é de facto o teu porto seguro que te dá os valores todos que já falámos mas que também te dá um incentivo para seguir os teus sonhos como é que uma pessoa agradece a uma mãe deste género há palavras para isto? acho que não claro que eu disse elas foram a todas as estreias elas foram aos exercícios do conservatório elas foram ver tudo bebiam a tudo com muito orgulho e com muito entusiasmo e sempre que pude verbalizei o meu reconhecimento mas eu acho que mais do que dizer é fazer é estar lá é cuidar com algumas coisas materiais sim a certa altura tive a possibilidade de as poder sustentar para que a minha mãe pudesse estar mais tempo com a minha avó que já estava velhinha e portanto essa forma de agradecer na ação para mim deixava-me muito conforto porque eu tinha um impacto na vida delas no dia a dia e portanto não passarem dificuldades terem um bem-estar a minha mãe não tinha que ir trabalhar como a certa altura quis fazer lembro-me dela estar numa recepção de um hotel que tinha arranjado um trabalho e depois telefonou-me a dizer eles não me deixam sentar e eu e eu disse saiba aí saiba aí já e isso dava-me desculpa isso dava-me cacete não pode ser não precisas ficas em casa eu faço o que for preciso pá era uma violência estás a viver e não isso é super bonito porque tu no fundo criaste tiveste a capacidade de retribuir e criar um ciclo igual ao ciclo que tu tinhas tido ou seja elas criaram-te elas deram tudo mas a vida é isso quando tu pudeste a vida é infelizmente nem todos nem todos pensam assim mas eu acho que a vida é isso e espero que consegui também na minha vida fazer o que tu fizeste por ela eu espero que sim e espero que o meu filho um dia também me possa dar uma ajudinha a vida dá muitas voltas e à medida que te vais envelhecendo e vais perdendo faculdades e vais ficando cada vez mais frágil se a tua família e as pessoas que te rodeiam não te amarem e não cuidarem de ti quem é que vai fazer o Estado como a gente sabe está cada vez com menos capacidade portanto eu acho que eu não sou muito fatalista tenho alguma espiritualidade e acredito mesmo que aquilo que nós fazemos aos outros nos é devolvido o bom e o mal tu sentes que o Felipe já tem esse teu lado? sim sim ele absorveu é tudo isto ele tem esse cuidado com os amigos com as pessoas ele é um ele é um cuidador ele é um miúdo atento generoso afetivo isso deixa-me muito feliz porque esta linguagem estes instrumentos vão lhe permitir na vida correr riscos falhar com certeza mas voltar sempre a uma zona que o deixa no caminho certo quero acreditar que sim e estou obviamente muito orgulhoso com o trabalho que fizemos mas muito orgulhoso sobretudo com a forma como ele tem se apropriado destes valores destes ensinamentos isso tem tornado uma pessoa bonita que é aquilo que mais desejo sabes que tu falavas numa entrevista sobre uma coisa que me marcou bastante eu tenho um filho com sete e uma filha com três e tu falavas que o Felipe tinha uma relação com os amigos muito próxima muito afetiva muito e que acredites muito nesta geração porque seja na dele seja algumas que não tens aquela visão redutora que muita gente tem que esta geração não está preocupada com o mundo só liga ao digital que se estão a perder as relações humanas a afetividade e davas o exemplo do teu filho e eu estava a pensar nisso porque uma das coisas que eu acho interessante é o meu filho mais velho tem sete e faz exatamente aquilo que tu falavas que o Felipe faz que é os amigos é só abraços é dão a mão para irem vão com o círculo vão com a mão dada ou seja coisas que se calhar na nossa altura se calhar para outro tipo também de educação não é? mais centrada numa masculinidade que nós todos sabemos e sem se expressarmos tanto os sentimentos e é bonito perceber isso perceber que tu sendo a pessoa sensível que és também estás a criar uma pessoa que de facto é sensível que se preocupa com as emoções e preocupa-se muito com o outro e isso é uma das para mim das coisas mais importantes que nós podemos passar aos nossos filhos sem dúvida e sobretudo não ter medo de estar em contato com essas emoções não ter medo de verbalizar e sobretudo pedir ajuda porque às vezes os miúdos fecham-se numa bolha acham que não podem comunicar com os pais porque não correspondem a uma expectativa porque estão a falhar porque não são isto não são aquilo e às vezes isso dá mau resultado e portanto algures-se esse canal de comunicação é evidente que eles não nos dizem tudo é evidente que há segredos mas eles saberem que podem pegar um telefone e dizer pai eu preciso disto eu preciso de ajuda não tem pressa do ponto de vista daquilo que é a tua perceção sobre o tempo porque obviamente deves querer fazer ainda muita coisa acredito quando o Filipe vem para a tua vida o tempo a tua perceção sobre o tempo muda? sim nem que seja indiretamente porque ao reavaliares as tuas prioridades tu sentes que o tempo a gestão do tempo tem que ser diferente tu tens que aproveitar o tempo que ele te dá porque eles crescem muito depressa e essa é uma parte linda e maravilhosa mas é assustador e portanto eu lembro de pensar eu quero estar aqui para ver estas coisas todas para poder além de que ele precisava ele precisava desse tempo e curiosamente no outro dia a falar com a Catarina estávamos a falar de várias coisas e ela dizia não para estou acelerada e a minha vida e isto eu sei esta frase que acho que tem algum sentido que é abranda se abrandares vais ver que o tempo dilata quando tu andas a correr cheio ocupado 24 horas a dormir mal a acordar cedo os miúdos a ver o trabalho não tens tempo para os amigos não tens tempo para nada pá de repente quando das por ti passaram anos e houve tanta coisa que não fizeste ou não disseste ou não estiveste e eu lembro de dizer-lhe abranda vais ver e ela fica assim olha para mim tens razão abranda porque de repente se tiveres uma hora se não estives a fazer nada durante uma hora uau vês coisas que não verias a flor o passarinho a formiga o que for não sou provavelmente poético mas acho que isto é verdade e acho que com a idade como o teu metabolismo e o teu ritmo muda tu de repente dás-te conta é pá deixa-me abrandar aqui um bocadinho portanto a minha percepção do tempo tem a ver com isto eu gosto muito de trabalhar gosto muito de fazer coisas mas já não é absolutamente essencial eu já não morro se não ensinar eu já não morro se não representar não é a coisa que eu mais quero fazer na vida quero estar ativo quero ter um papel quero contribuir mas quero ter tempo tempo para mim para os meus e para as minhas coisas então nesse sentido Diogo em linha com a tua resposta esta metáfora a vida é um sopro faz sentido para ti? sim acho que sim mas angustia-te ou não? não tento não pensar muito nisso é engraçado quando vejo no sopro penso no espetáculo do Tiago Rodrigues muito bonito e no caso o sopro é o ponto que sopra o texto aos atores para que eles nunca falhem seja como for quando falas com pessoas com 80 e tal anos 90 a perceção do tempo deles é esse momento é nessa altura que eu fico ligeiramente assustado que eles dizem metem-se em cima e dizem isto passa a correr e tu pensas porque enquanto tu estás bem e porreiro e achas há uma certa ideia de imortalidade ou de invencibilidade ou de capacidade não isto não vai tocar a mim as doenças as maleitas a vida não vai falhar mas por vezes começas a virar a tua volta sai meu Deus sai meu Deus e portanto por mais que não queiras pensar no assunto sim a vida pode ser um sopro mas o importante é inspirar bem o fundo para que ele possa ter mais longevidade mais ar mais ar tu tens ao tens essa consciência achas que consegues aproveitar melhor a vida do que aqueles que estão a viver numa lógica rotineira como falavas há pouco da Catarina que neste momento está suburbado a trabalho mas tendo essa capacidade de perceber consegues aproveitar melhor eu quero pensar que sim eu por natureza sou um bocadinho ansioso gosto de trabalhar com o tempo gosto de antecipar detesto perder tempo a esperar ou o que for para andar só dito isso eu próprio às vezes digo assim para Diogo respira acalma-te fale comigo e acalmo-me porque há uma espécie de uma voracidade às vezes nas coisas os computadores são lentos os ensaios são lentos a vida é lenta para a minha velocidade eu queria que tudo acontecesse já se encomendo uma coisa é agora não é daqui a duas semanas se vou a uma loja comprar uma procurada isto dura três meses não eu posso levar aquilo não eu não quero eu quero já isto persegue-me desde miúdo eu disfarço mas na verdade ainda está cá em mim eu aprendi foi a controlar isso e às vezes sou surpreendido a pandemia teve esse grande mérito obrigar-te a parar eu tenho a sorte de viver em síntria portanto estou perto da natureza e do campo e foi isso que me permitiu fugir eu ia para a serra sozinha andar andar e a ver coisas que nunca tinha visto e vivo lá há 30 anos por acaso é engraçado teres tocado nisso achas que a pandemia trouxe muita coisa negativa para uma vida de artista sobretudo mas o que trouxe positivo foi isso foi essa capacidade de termos quase todos de parar e lermos a nós próprios porque passamos a vida a ler a vida dos outros eu acho que já esquecemos eu acho que rapidamente nos esquecemos a nossa foi bonito tivemos ali um momento de fomos iluminados e tivemos em contacto com a nossa essência mas depois a voracidade da vida volta é uma memória que lá está até levarmos outra porrada até haver outra guerra até haver outra coisa qualquer que nos faça obviamente parar novamente e refletir espero que não seja por nada tão violento nem agressivo certo eu acho que tu tens essa grande vantagem também de estar a lidar com várias gerações com tantos anos de carreira e passares por tantos projetos como é que tu achas que é a forma mais indicada para fazer lembrar as pessoas que já cá não estão existe por exemplo em ti essa necessidade de volta e meia trazer sei lá uma expressão que a Onísse tinha contigo de celebrar o seu dia de aniversário de contar histórias que ela te contava se entrar-me agora por exemplo na Onísse Minhoz há em ti essa necessidade de trazê-las de volta de vez em quando para tentar de certa forma sentir a sua presença elas são família para mim fazem parte da família que eu escolhi e que me escolheram a mim e portanto da mesma forma que eu tudo aquilo que vivi com a minha mãe com a minha avó está em mim elas também estão em mim e perpetuam-se em mim em coisas da maneira como estou na vida nas coisas que digo nas coisas que faço adoro contar histórias sobre elas adoro mas procurei fazer mais do que isso em vida procurei fiz um filme como te contei agora mesmo para a Onísse já a Onísse não tinha voz eu criei uma personagem onde ela não precisava de falar queria homenageá-la a Olga Drummond é a Onísse Minhoz é uma espécie de um alter ego e o mesmo fiz com a Carmen de Loures quando fui para o Teatro da Trindade uma das primeiras coisas que fiz foi rebatizar a sala principal com o nome dela prestei-lhe uma homenagem este ano vai ser o seu centenário e já estou a pensar em fazer uma exposição no teatro ou seja eu acho que é a nossa obrigação recordá-las honrá-las homenageá-las por tudo aquilo que elas deram gerações e gerações e gerações de atores e o seu contributo é de tal forma inestimável que nós temos obrigação de manter vivo esse legado elas sim estão na história do teatro e eu pela minha parte enquanto a gente com algumas responsabilidades procuro fixar isso e procuro lembrar as pessoas envolvidas de que elas existiram e o quão importante foram Diogo estamos mesmo a terminar estou a ter a conversa gosto muito de falar como estou a gostar muito de falar contigo e gosto muito de ter alguém que de facto tem a força para batalhar e para levar para a frente um projeto mas tem também em si a parte das emoções de saber expressá-las porque acho que isso é uma das maiores qualidades humanas depois de seres tanta coisa Diogo depois de ter este teatro dos mais importantes teatros portugueses dois municipais e o Inatel e o Trindade como diretor o que é que o que é que te falta não é? eu olho para ti eu olho para o teu currículo para mim já está cumprido há muito tempo mas eu sei perfeitamente que na tua cabeça não estará o que é que te falta? eu tenho umas quantas peças na gaveta que quero fazer no médio prazo mas eu lembro-me que tudo isto é volátil tudo isto é um sopro pode perfeitamente acontecer eu não sei quanto mais tempo irei estar no Trindade o meu contrato foi renovado há pouco tempo por mais de três anos mas eu sei por experiência própria que o poder político às vezes é volátil e interfere e quando isso acontece eu não tenho pruridos e me meto os pés à parede e saio portanto eu farei continuarei a fazer aquilo para o qual me darem espaço para fazer enquanto acharem que aquilo que eu tenho para contribuir é válido e útil no momento em que eu sentir que já não faz sentido então eu afasto-me porque eu não me quero impor eu acho que aliás há muita gente nova já com muito talento que merece também essas oportunidades e portanto eu não vou estar ali há de eterno estarei ali enquanto fizer sentido para eles e para mim mas para mim o mais importante é eu manter-me ativo e útil quando penso na Eunice na Carmen no Rui que foram até aos noventas trabalharam e fizeram coisas isso é o que eu desejava para mim porque eu lembro-me de ver nos olhos deles o brilho cada vez que eles iam trabalhar para eles trabalho era vida a ideia de se reformarem ou de se isolarem ou de se fecharem a Carmen que era uma pessoa mais recatada todos os dias escrevia um verso todos os dias lia todos os dias tinha caderninhos que adorava e ela exercitava a sua própria memória aos noventa e cinco anos ela morreu aos noventa e seis telefonávamos conversávamos portanto esta ideia de não arrumarem os idosos num canto como se eles não pudessem contribuir de alguma forma é terrível e eu gostaria de guardar para mim um espaço onde me exerça e seja útil possa dar um contributo nem que seja a conversar com a malta mais nova Achas que em linha com o que acabaste de dizer um ator cumprido é um ator que nunca se reforma? Um ator? Cumprido que se cumpre é um ator que nunca se reforma? Sabes que o Ray Lier tem 80 anos portanto há muitos papéis que precisam de atores velhinhos mais velhos com experiência e depois aquilo que a gente pode aprender com um ator com muitos anos é que o essencial não está na quantidade de coisas que tu tens que fazer para mostrar que estás a sentir muito eles às vezes são tão comedidos e tão assertivos nas escolhas que fazem que é absolutamente brilhante e notável e portanto eu acho que manter-me ativo e vivo sim seria dar uma missão cumprida à minha existência enquanto artista e enquanto ator Iogo muito obrigado por teres vindo obrigado a ti Rui muito obrigado por tudo que tens feito pela cultura portuguesa mas para fechar nós com o nosso patrocinador da Moment decidimos ter um momento Moment no final de cada entrevista e o momento Moment é o momento que marca um pouco a entrevista tal como os eventos da Moment pretendem marcar os seus clientes então o que nós fizemos para ti foi uma caricatura feita pelo Chacho que é um artista que eu gosto bastante que representa as tuas múltiplas facetas de artista de encenador de ator de diretor artístico aqui uma uma vertente mais pessoal do teu papel no Amor é tão simples aqui no Ricardo III e no e o último de todos o sonho de uma noite de verão e as palmas que fazem parte do espetáculo eu gosto muito muito obrigado é muito giro maestro pois é olha um bom filme exatamente sim de alguma forma sim acho que revejo-me na caricatura nas suas várias vertentes e fico muito feliz ainda bem Diogo espero que gostes obrigado e terminamos assim a entrevista com o grande Diogo Infante foi um prazer enorme recebê-lo aqui e mantenham-se atentos porque para a semana há mais um episódio até já e aí e aí Legenda Adriana Zanotto